Nos capítulos 10 do nosso amigo, a Psicopatology in India Medicine, ele começa a fazer uma classificação. Doenças com uma origem prioritariamente, primariamente mental e com sintomas predominantemente mentais. Esse é o capítulo 10. No capítulo 11 ele coloca doenças com causa prioritariamente mental, mas com sintomas prioritariamente físicos. No capítulo 12 ele coloca doenças com origem prioritariamente física, mas predominantemente mental em seus sintomas. No capítulo 13, doenças com causa prioritariamente física e com sintomas predominantemente físicos. Ok? Combinação matemática 2x2, certo? Antes disso, ele vai no capítulo 8 falar as doenças e suas causas. E no capítulo 9, uma abordagem geral para o tratamento de doenças mentais. Esse é um conceito bem importante para a gente elaborar, no intuito de sair dessa história de que toda doença que você tiver na sua frente, você vai ter que mandar ela para um psicólogo. Ou toda doença que a pessoa tiver, você vai ter que mandar ela para um nutricionista, ou gastro, ou qualquer coisa que seja. Vão existir, gente, doenças que a causa é principalmente psíquica, o sintoma é principalmente psíquico, e você faz um tratamento psíquico, e você mexe relativamente pouco no vata, pita e cafa da pessoa no sentido de alimentação e etc. E a pessoa melhora. Porque aquela é uma doença muito mais no manomaia coxa do que no manomaia coxa. Ontem, por exemplo, estava atendendo uma pessoa, e ela estava com uns problemas de pele que ela tinha 18 anos. Considerando que é meio que metade da vida dela. Bastante tempo. Ok? Aí quando a gente pega uma questão dessa, de longo prazo, né, assim, mais de 5 anos, já é uma doença antiga. A gente tem que perguntar à pessoa assim, tá, mas o que aconteceu na tua vida, etc e tal. E no frigir dos ovos da conversa, tinha um aspecto psíquico do processo de que ela falava, olha, eu sei que isso é um problema, eu estou tentando tratar isso, mas aqui eu estou vindo conversar contigo porque eu queria um apoio mais na parte da alimentação, porque essa outra parte eu de alguma forma já estou elaborando com o meu psicólogo e etc. Ok? Mas o ponto a ressaltar ali é, aquela doença tinha fatores dos dois lados. Tinha fatores da alimentação dela e tinha fatores do processo psíquico dela. Na nossa abordagem aqui no Ashwini, a gente vai tender, em uma parte grande dos casos, a cuidar mais da parte fisiológica via de regra em primeiro lugar, ver o quanto que o Agni melhora e com o Agni melhorado poder ajudar a pessoa a encarar um processo psicoterapêutico. Mas isso não é uma regra absoluta. Eu acho que eu comentei com vocês na semana passada, de uma pessoa que estava fazendo atendimento e ele estava com um problema na costela e era um problema, digamos assim, basicamente psicoterapêutico. A gente ficou uma hora conversando sobre, assim, não falou nada, digamos, da alimentação dele, no sentido de comer isso ou comer aquilo. E foi uma sessão, basicamente, para lidar com o passo. Eu acho que a gente fez a questão dos órgãos a partir disso, na sessão passada. Então, uma coisa que a gente deve se perguntar é, o quanto que eu devo dar prioridade a um processo psicoterapêutico aqui? O quanto que eu devo não dar prioridade a um processo psicoterapêutico aqui? O quanto que esse processo psicoterapêutico deve vir em par a par com o processo mais fisiológico ou não? Ok? Gente, nem sempre uma prisão intestinal vai deixar a pessoa mais ansiosa. Nem sempre um processo de ansiedade vai deixar a pessoa com prisão intestinal ou com intestino solto. Nem sempre. O entendimento do Ayurveda de que esses dois vasos são intercomunicantes, não quer dizer que se você soltar... Tinha uma piscina que eu nadava quando eu era pequeno, que era assim, tinha uma piscina bem profunda, grande, que era de salto ornamental. E tinha uma outra piscina relativamente rasa, que era de criança. Essas duas piscinas tinham naturezas completamente antagônicas. Uma era relativamente curta, de baixa área e grande profundidade, outra era de baixa profundidade e uma área relativamente maior. Era uma piscina de criança aprender a nadar. Ok? Até hoje eu não vi um exemplo melhor. Ah, e elas se comunicavam por dois canuzinhos, três canuzinhos entre uma piscina e outra, porque elas eram meio que coladas uma na outra. Ok? Do ponto de vista físico, esse exemplo é muito bom para falar. A mente, ela é como um poço. Ela é profunda. Você mergulhar lá nos cinco metros do poço, você não mergulhava aquilo dali, digamos, com uma certa facilidade. Você tinha que fazer um treino. Ou pular do salto ornamental. Você, digamos, andar, meio que ficar boiando na criança era fácil, no poço não necessariamente fácil. Porque, dado o tamanho do adulto, só você, digamos, boiar ali, tua perna encosta no chão. Digamos, como ela era rasinha. Ok? Então, no Ayurveda, tem dois estanas. Tem o estana fisiológico, onde vata, pita e capa vai ter a resposta patológica, no caso da perturbação. E tem o estana psicológico, onde irades e estanas vão ter a resposta, enquanto doshas, no processo patológico. Aí vem aquela questão clássica, que a gente escuta direto. Ah, eu sou mais pita no corpo e vata na mente. Ou qualquer coisa que a gente queira escutar disso. Certo? Quantas vezes a gente não escuta isso? Infinitas. E do ponto de vista do Ayurveda, vata, pita e capa é para tratar predominantemente, fundamentalmente, de distúrbios fisiológicos. Na medida em que você trata os distúrbios fisiológicos, o teu plasma fica menos contaminado de um orar, vata, pita ou capa, menos, digamos assim, como o dosha, e teu manovar as rotas não fica captando aquelas emoções boiando no teu plasma. Ok? Então, do tipo assim, ah, eu sou uma pessoa mais ansiosa, mas meu cocô é pita, a gente via de regra, vai primeiro cuidar do cocô pita. Se isso for pita mesmo, porque às vezes é vata e a pessoa acha que é pita. Ok? Mas suponha que ele seja derretido. Um cocô vata, no geral, ele pode ser diarreco, mas não vai ser derretido. Porque o derretido envolve ter muito calor no chino, etc. Então, nesse contexto, depois de cuidar disso, muitas vezes a gente vai ver o quanto que aquele plasma melhorou. Agora, por exemplo, quando você tem uma vatice no mar de adato, que é uma doença de fato, no sentido de que aquele comportamento mental já é uma síndrome do pânico ou qualquer coisa que seja, você só ficar cuidando da alimentação da pessoa, muitas vezes não vai dar conta. Ok? Porque, ah, mas eu vou fazer um pancha karma, etc. e tal. Nem sempre dá conta. Existe esse processo no Ayurveda, do Sato Avadjaya e do Daiva Pacharayat Kitsa, de ajudar a gente a dar conta de processos aonde pular direto no poço vai ser fundamental para a gente pegar aquela moeda que está lá no fundo. Não vai adiantar ficar tentando resolver isso, jogando pedra na outra piscina para ver se ela, digamos assim, seca e você consegue. Existe a necessidade de a gente ter uma abordagem direta sobre o processo psicoterapêutico de vez em quando. Se a gente fica muito nessa linguagem assim, ah, tudo influencia em tudo, mas e daí? Tá bom que tudo influencia em tudo, mas como isso influencia? Se eu solto uma pedra na piscina do corpo, essa onda da pedra na piscina do corpo vai ser transmitida em qual grau? 100%? 50%? 20%? 70%? Em qual caso? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa, sei lá, com um autismo, autismo, a princípio, no Ayurveda, vai ser encarado principalmente como um processo psicoterapêutico. Isso não quer dizer que a gente não vai ver a alimentação da pessoa. Então, o Ayurveda, ele tem doenças psicológicas clássicas, a PASMARA e outras, aonde aquilo tem um quadro clínico muito bem definido. E vai ter pancha-carma para isso também, etc. Mas o foco vai ser restaurar a capacidade daquela mente de ter saúde. Porque, às vezes, a pessoa tem autismo e o corpo fisiológico dele não está exatamente doente. Você não vai puxar a corda ali, considerando aqui que autismo é uma forma não perfeita de estado de funcionamento psicológico, ok? Tiago, hoje em dia o autismo é uma doença inflamatória também. Por exemplo, o Radicina está falando lá embaixo que hoje em dia autismo é uma doença inflamatória. O que isso significa? Significa que o papel do Costa no nosso entendimento contemporâneo, não no entendimento mais clássico, ele está ganhando expressão, porque as pessoas estão estudando o quanto que, eventualmente, comer glúten ou qualquer outra coisa que você, digamos assim, tenha uma dificuldade de digerir, ajuda o sistema a ficar mais rajásico ou tamásico ou qualquer coisa que seja. Ok? Mas essa classificação é importante a gente ter na nossa cabeça, porque, às vezes, vai chegar pessoas na nossa frente onde o corpo físico não está exatamente tão doente assim. Mas o corpo psicológico está muito. Às vezes, você tem uma pessoa que é saudável e, tipo, vai na academia, etc. e tal, e se suicida. O que acontece? Você vai falar que isso foi principalmente porque ele estava com pita, não sei o que, etc. e tal? Pode ser que sim, mas é uma questão muito mais de irádias no processo e tamás do que esse lugar de vata pitikafa. Ok? Então, a resposta é, sim, existem processos que vão precisar de uma abordagem prioritariamente psicoterapêutica, porque a causa do problema é sumamente psíquica. Isso não quer dizer que a gente vai descolar, essa é a grande vantagem do Ayurveda. A gente vai ter, ao mesmo tempo, um olho no gato, um olho no peixe. A gente vai ter a capacidade de pensar também, mas espera aí, e o vata pitikafa dessa pessoa? Eu não vou tratar ela só como um psicólogo. No sentido que a gente tem da palavra ocidental para isso. Ok? O apoio psicoterapêutico, ele vai estar buscando também processos de vata pitikafa que tenham a ver com isso, porque as doenças psicológicas no Ayurveda também vão estar enquadradas dentro de um vata pitikafa e queixe. Ok? Então, se você está tendo lá um processo de apasmara, que seja, vai ter um apasmara que vai ser mais vata, vai ter um apasmara que vai ser mais pita também. Ok? Mas, a pessoa não vai estar fazendo uma rotina anti-vata ou anti-pita e acabou. Vai ter processos mais de shirodara e outras terapias, além da parte do diote e etc. Ok? Mas, com isso, às vezes, a pessoa, tipo, acabou de falecer uma pessoa na família. Aí, ela chega para fazer uma consulta contigo, etc. e tal. Não é exatamente cuidando do processo de o que ela está comendo de noite ou não, que, às vezes, você vai lidar com aquele estado psicológico, porque o fator causal, motor, inicial, prioritário, fundamental, que você quiser escrever, veio a partir de um choque psíquico. A pessoa foi demitida, foi para o trabalho e voltou para casa demitida. Entrou em depressão. Onde é que está o vata, pita e cafa, disso de uma forma mais... Saiu no canal ontem, antes de ontem, o Mr. Pita, da questão da frustração, da derrota, do fracasso e etc. Tem conversas que precisam ir para um lugar mais psicoterapêutico de ajudar aquela pessoa. Tá, pita, que seja, a lidar com o processo de irades e tamas no sistema dele. Isso é a beleza do Ayurveda. Porque ele integra de uma maneira muito coerente, mas não completamente indiferente, o aspecto psíquico e o aspecto fisiológico. Então, às vezes, gente, a pessoa está com dor na barriga porque ela está, de alguma maneira, insegura. Às vezes, ela está com dor na barriga porque ela está comendo uma coisa que o vata, pita e cafa do costo não está dando conta. Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes. Mas ter esse quadrante na nossa cabeça é bom. Doenças fundamentalmente psíquicas, de termos de causa, com sintomas psíquicos. Doenças com causa psíquica e efeito, sintomas mais físicos. Doenças com causas mais físicas e sintomas mais físicos. Doenças com causas mais físicas e sintomas mais psicológicos. Começar a ter esse quadrante e puxar o nosso ponto ao longo dele, porque isso daí não é um quadrante estanque do outro. É um X e Y que a gente vai manejando. Faz sentido? Sim? Faz sentido. Muito bem. Por hoje é só, pessoal. Ufa! Para a galera do YouTube, vocês já sabem, né? Capítulo 1. Aguardamos vocês. Pode perguntar, por favor.